Socorro e concurso. Quantos pães tens? Perguntou Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães temos. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo a apresentar à providência divina, como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha, dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino embora, que deve encontrar em ti. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Amém. Amém. Amém.